Olá turminha, vamos iniciar nossa aula de ciências, nós estamos já finalizando o conteúdo, a unidade e vocês vão fazer as atividades da página 46 a 53. Na página 46 e 47 está escrito assim, os cuidados na infância, é muito fácil uma criança pequena ficar doente, por isso é bom conhecer alguns cuidados para que ela se mantenha saudável, então a criança abandonada, essa é a primeira coisa, o primeiro alimento que ela precisa ter, o necessário é o leite materno, até seis meses exclusivamente o leite materno. Tcharrê, Tcharrê, eu posso comer maçã? Não, até seis meses nem pensar, até seis meses só o leite materno, entendeu? O leite materno tem todas as vitaminas necessárias, fora que é de graça, né gente? Outra coisa que é muito importante na infância é a visita ao médico, ao pediatra, pediatra é médico de criança, então quando a gente é criança a gente vai muito no pediatra, por que a gente vai muito pediado no médico? Porque quando a gente é criança a gente está em fase de desenvolvimento, né? Então de ganhar peso, altura, então o médico, pediatra vai ter esse controle, por isso que a gente vai muito ao médico da criança. Na página 47, está pedindo para você desenhar, fazer um desenho de quando você era bebezinho, tá? Vocês lembram que a Tcharrê pediu uma fotinho e vocês trouxeram, nós fizemos um cartaz de quando vocês eram bebês, todo mundo gordinho, fofinho? Quem lembra? Agora vocês vão só desenhar com esses bebezinhos, tá? Está bem tranquilo. Eu posso pintar, Tcharrê? Mas com certeza, gente, essa pergunta é maravilhosa. Toda vez que a gente desenha, eu sempre falo isso, desenhou, pintou, tá? Para ficar bem bonitinho e completo o desenho, né? E aqui está falando também sobre a importância da vacinação. Eu sei que não é muito legal, gente, porque dói, né, gente? Aquela picadinha, mas é necessária para a nossa saúde. Ela protege a gente de várias doenças, então é muito necessário a vacinação. Todo mundo tem essa carteira de vacinação, que é o Chefs, uma página, né? Mas todo mundo tem essa carteirinha de vacinação. Tcharrê, Tcharrê! Ai, que saudade, Tcharrê, Tcharrê! Pode ficar. É verdade, se eu tomar vacina, eu vou ficar menos doente? Sim, e nem vai ficar doente. Tem criança que nem fica doente, só um forte. Quando toma todas as vacinas, a criança fica menos doente, entendeu? Entendi. Na página 48, está sugerindo uma dinâmica, só que em grupo. Então, quando a gente voltar, quando passar tudo isso, a gente faz essa dinâmica. Eu já voltei na minha agenda, turminha. E na página 49, está falando a importância do cuidado com os dentes, de visitar o dentista de 6 em 6 meses. Vocês lembram que nós tivemos uma visita do dentista? Quem lembra? Que teve sorteio. Eu ganhei, vocês lembram? Eu ganhei, eu acho que foi o Ian também que ganhou, né? Estou me lembrada, mas acho que sim. E a dentista, ela veio falar da importância de visitar o dentista, de escovar os dentes, depois as refeições, a língua. Eu sei que dá ânsia, né, turminha? Mas escova, bocão, coloca a mão pra fora e escova. Dufe o dental. Porque aqui está falando que quando a gente é criança e é verdade, a gente come muito doce. A gente põe muita bala. E o doce, tem cheio, está cheio de lixinhos. Então, a gente chupou uma balinha, vai lá e escova, tá bom? Pra evitar carnes. Porque é simples, vocês devem perguntar assim. Tia, o meu dente está caindo, não é, Gael? Eu vi a fotinho, o dente do Gael caiu. O primeiro dente do Gael caiu. Se vai cair, vem como escovar os dentes? Não, gente, não pode pensar. Desde bebezinho, pode pensar assim. Sempre escovar o dente. Quando a gente é bebezinho e só toma leite na terra, a mamãe também tem que ter esses cuidadosos. O pediatra fala, coloca uma escovinha bem macia, o algodão e depois, quando é maiorzinho, a escovação. Tia Rê, Tia Rê. Fala, meu amor. Eu tenho que escovar os dentes sempre depois de comer alguma coisa? Sim, lógico. Depois, as refeixões, qualquer coisa, tipo uma bala, a bala, escova os dentinhos. Gente, mas é pra escovar, tá bom? Não é só assim na frente. Escovar todos os dentes, ó. Ó o movimento, lembra? Minha querida escovinha. Quem lembra dessa música? Vai pela boca, escovando. Eu tenho que usar o fio dental, Tia Rê? Sim, o fio dental é importantíssimo porque ele faz a limpeza. Depois da escovação, escovou os dentes, a língua. O fio dental faz acabamento, né? Ele tem aqueles alimentos que ficam, sabe? Entre os dentes, ele elimina, ele tira tudo, tá bom? Aí eu não vou ter cárie? Não, não vai ter cárie. E quando cai o dentinho? Vai nascer o permanente. O homem já tá falando pra vida toda. Aí tem que ter mais cuidado. Escovar sempre, gente. É muito importante ir visitar o dentista de seis em seis meses. Tudo ok daqui? Tudo certinho? Vamos lá. Na página 50 e 51, vocês vão rever o que vocês aprenderam. Tá bem fácil o desenhinho, ligar. E na página 52, tem uma leitura. Nessa unidade, ouvimos alguns cuidados com a saúde. Ter uma alimentação saudável e variada. A tia Rê sempre fala, quanto mais colorido o prato, melhor. Por quê? Nós temos que ter uma alimentação variada com legumes, verduras, arrozinho, feijão, macarrão, carne, peixe, bem variada e bem colorida, tá? Aqui está falando sobre cuidados do dente também. Aqui está falando de cuidar da mente. Como que a gente cuida da mente? Lendo um livro, no caso, escutar uma história. E quando a gente escuta uma história, a gente viaja sem sair do lugar. A gente usa a nossa imaginação. Brincar, ver filmes, desenhos, tá? E aqui também que está falando, para finalizar essa unidade, esse conteúdo, está falando que nós aprendemos os cinco sentidos. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sabe, então fala. Olfação. Olfato. Olfato. Paladar. Paladar. Tato. Tato. Visão. Isso, pode continuar. Falta o último. E agora eu não me lembro, Tia Rê. Lembra sim. Vamos lá. Você falou tato. Olfato. Tato. Visão. Paladar. E audição. E audição, é verdade. Fala nisso. Vocês fizeram experiência em casa? Fizeram? Então, gente, qualquer coisa, qualquer atividade que vocês fizerem, manda um fotinho. Muito importante para mim ter esse retorno. E a Tia adora vocês no Aves e Mães, nas redes sociais. Quem não quiser postar, pode colocar no grupo. Tá bom, turminha? Mas faça. Muito legal as experiências com cinco sentidos. Então, é isso que nós aprendemos nessa unidade. E na página 53, está sugerindo livros, leitura. Por exemplo, Amanda no País das Vitaminas. Muito legal, né? Bons estudos, qualquer coisa à sua disposição. Beijinhos, meus amores. Tchau, Tia Rê. Beijos. Tchau.